Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Aqui está bem mais ventinho do que lá fora, né? Principalmente aquele pessoal que está no stand, agora, perto da porta. Bom, o que nós vamos falar aqui é uma coisa bem light. Só queria mostrar um pouquinho a nossa concepção de explosão de tráfico de internet, o que era acontecendo com o mundo. Esse mundo, nesses últimos cinco anos, todo mundo sabe que transformou bastante. Eu vou dar uma visão dessa transformação com alguns dados para vocês. A apresentação é bem curta, bem light, não vou entrar em muitos detalhes e depois a gente pode conversar após a apresentação. O que é de tendência de mercado, está aqui um outro lado da evolução da web. Eu acho que vocês, entre ontem e hoje, ouviram várias fotografias do que essa transformação está trazendo em termos de desafios e oportunidades. Aqui é uma evolução clara de como a web era na 1.0 e como ela está se tornando hoje na 2.0. principalmente essa forma colaborativa, dinâmica, muito compartilhamento de vídeo e muita coisa relacionada à rede social. E o desafio aqui é como a gente consegue entregar esse conteúdo de multimídia de uma forma rápida e de uma forma de boa qualidade. Ontem, em uma das apresentações, foi colocado que em 2014, acho que 80% do tráfico vai ser vídeo. Nós temos a mesma visão, achamos que vai estar entre 80% e 90% disso tudo. Os próximos slides que eu vou mostrar é mais uma concepção do qual é o estágio que nós encontramos hoje. Nós, usuários, nós, pessoas, nós, participantes dessa coisa chamada internet. Aqui está um dado em termos de busca. É isso que acontece diariamente no mundo. Estando vocês trabalhando, estando vocês dentro de casa. Aqui é um dado alarmante. Aqui é um outro dado. O que nós estamos fazendo em termos de comunicação. Esse outro aqui é mais alarmante porque isso tem outras consequências. Uma delas é que hoje esses hackers sabem utilizar muito bem a rede social. Esses hackers sabem utilizar muito bem algo massivo. Hoje a gente consegue ver muita criatividade dessas pessoas tentando obter algum ganho financeiro em cima dessas ameaças. Hoje a gente está em um estágio que não precisa mais ter aquele medo. Olha, eu não vou entrar nesse site porque acho que ele não é seguro. Hoje tanto faz. Não precisa se preocupar com isso porque qualquer site pode estar infectado. Mesmo os sites seguros. Então hoje não é por aí que a gente vai conseguir falar Olha, eu não vou entrar nesse site. E não tem problema porque se você não entrar, o seu vizinho entra. E o hacker não tem essa discriminação. Para ele tanto faz. Isso é algo escondido que acontece nesse mundo da internet. Aqui a gente tem o crescimento dos usuários. Esse crescimento, houve uma duplicação de usuários da internet em cinco anos. Cinco anos nós passamos de um para dois bilhões. E esse número continua crescendo muito. Quando a gente fala de rede social, talvez essa seja uma das maiores revoluções que nós estamos presenciando. De algo que não fabrica nada, mas fabrica muita coisa por outro lado. Vídeo. Vídeo. É incrível essa coisa, como isso cresceu. É incrível como hoje todas as empresas corporativas têm um canal corporativo no YouTube. Hoje é difícil achar uma empresa, pequena, média ou grande, que não utilize rede social para ter algum tipo de comunicação. Seja para comunicação interna, seja para treinamento, seja para que seja. Outro dado alarmante. Quando eu vejo esse dado aí, uma coisa que eu penso é o seguinte. 100 milhões de fotos postadas no Facebook por dia, quando eu penso, eu penso assim. Isso não dá para colocar depois o expediente. Vocês concordam? Vocês concordam? Não dá para colocar depois o expediente. Não dá para assistir dois bilhões de vídeos das seis às onze da noite. Todo mundo tem mais para fazer. Então, essas coisas estão entrando nas empresas. Todo esse tráfego está entrando nas empresas também. Então, quais os meus últimos slides aqui do ponto de vista de tendência? É outra coisa fabulosa. Esse aí, o compartilhamento de entre links, álbuns, que acontecem nessa rede social. E aqui é o que essas pessoas gastam hoje. A juventude está, ao invés de brincar de outra forma, eles estão nessa conexão, nessa vontade de dizer que, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas está aí. Meu último slide. É isso aqui que a gente está passando. Ou seja, do ponto de vista de crescimento de bando, demanda de banda. Nós estamos vendo, demanda de banda, demanda por storage, demanda por sempre mais, parece que essa ponta não vai acabar. Agora a gente entrando em termos de algum tipo de solução que pode amenizar um pouco essa demanda, esse crescimento. Se a gente for olhar o tamanho dos objetos que trafegam na web hoje, nós vamos ver que a maioria desses objetos são pequenos. Então, está aí em termos de solução de cache, solução para amenizar esse tráfego. Aqui é um dado importante, que não é só objetos grandes que trafegam na web. Em termos de crescimento, essa coisa chamada rede social, essa coisa chamada Facebook, a gente vê milhões de visitantes em cima disso, independente do horário do dia. Então, isso faz com que haja uma demanda crescente. Esse outro dado importante e interessante, que do ponto de vista de preço, o preço aqui nesse caso é a média de declínio de preço contra o crescimento da banda. Essa é uma outra conta que não fecha direito. Para vocês que têm algum tipo de provedor de internet, ou é um ISP, ou é um provedor de serviço voltado a isso. Então, tem um desafio grande aí. O tráfego hoje, ele está muito voltado a HTTP, hoje é de 70% a 90%, o tráfego que inclui, hoje é tudo via HTTP, é áudio, via HTTP é vídeo, via HTTP. Então, é isso que está fazendo com que haja um crescimento, está havendo uma mudança em relação ao declínio de protocolos T2P. E aqui, uma das perguntas que talvez vocês façam, do ponto de vista de provedor de serviço é, o que fazer, né? Ativar comprando banda, às vezes não é pelo preço da banda, é pela indisponibilidade da banda, ou ter alguma outra alternativa. Uma delas, que existe no mercado, é o cash. Por que cash? Existe uma economia significativa da banda, eu acho que a maioria dessas soluções, independente de ser o bloco, outras concorrentes, elas evoluíram bastante. A gente consegue posicionar o conteúdo próximo ao usuário, para uma melhor experiência. Isso evite que use muita banda do ponto de vista de tráfego principal. E prepara a rede melhor para pico e resiliência. Existe ganho de visibilidade e tem alguns serviços diferenciados que podem ser colocados a partir dessa solução, onde o conteúdo está sempre perto do usuário. O objetivo dessas soluções é colocar sempre qualquer tipo de conteúdo, seja vídeo, seja arquivo, ou carta do usuário. Aqui está um exemplo de uma solução de caching que pode ser adicionado filtro de conteúdo. Então, além de ele cachear os conteúdos, ele também pode ter algumas soluções que podem oferecer novos serviços de filtragem de conteúdo, controle de política, para que essas empresas tentem se diferenciar em relação aos concorrentes. Multimídia e vídeo é outra coisa que crescem. Todo dia aparecem sites novos, todo dia aparecem algum outro tipo de formato de multimídia. E isso, hoje, a maioria desses equipamentos de caching conseguem identificar essas mídias para fazer o caching de uma forma sustentável. Independente do tamanho do arquivo. Aqui é só para ilustrar como é que funciona a solução de cache. Os usuários aqui vão buscar uma página, nesse caso aqui o Google. A primeira vez ela passa direto pelo equipamento de cache. Da próxima vez que alguém for buscar o Google, essa página já está cacheada, então o conteúdo fica perto do usuário. Ele não utiliza a banda principal da internet. Isso serve para qualquer coisa. Então, geralmente é cacheada uma vez e entregue várias vezes. E aí tem outras tecnologias embutidas que fazem com que a solução se torne transparente e efetiva. Aqui é um exemplo de cache para vídeo sob demanda e vídeo sob vídeo. É vídeo ao vivo, então aqui é uma mídia ao vivo. Essa mídia é passada pelo equipamento. E o equipamento aqui consegue, de uma mídia ao vivo, fazer o que nós chamamos de splitting. Então, é um streaming de vídeo ao vivo vindo até cache e depois esse streaming é dividido por outros usuários, como vocês podem ver aí na parte verde. E quando o vídeo é sob demanda, a gente consegue fazer o caching e distribuir o vídeo. Mas essa parte de vídeos ao vivo é algo que poucas soluções conseguem fazer nisso, splitting de vídeo ao vivo. Algumas soluções da Zcaching vem com o valor agregado de ter categorização de web, categorização de ameaças, malware phishings, relatórios de tráfego e controle com relação a esses conteúdos produtos proibidos. Nós fazemos parte desse Internet Watch Foundation, onde nós fazemos, onde é uma fundação contra a pedofilia. Então, essa parte do produto, essa parte está dentro do nosso produto do ponto de vista de estarmos fazendo parte dessa comunidade internacional. Podemos também customizar White Lease, Black Lease. Então, aí é uma parte de serviços adicionais que podem ser colocados em cima desse produto de cache. Esse acho que é o meu penúltimo slide, só pra mostrar um pouco a linha de produto. Ele começa com 6 MB e vai até 1 GB por caixa. Então, são produtos que encaixam em provedores de pequeno porte, médio porte, grande porte e operadoras. Do ponto de vista de preço, para os associados à Abranet, nós temos preços especiais. Então, vou deixar o meu e-mail na última página, para quem que estiver interessado em saber o custo dessa solução, é só mandar um e-mail. A média de e-mail que a gente tem proporcionado é de 40% a 50%, tá? Agora, tínhamos no mínimo 40% e sabemos que podemos chegar a mais que isso. E aqui está um sumário. É uma alternativa ao uso contínuo de compra de banca. Hoje só existem duas opções. Ou eu compro mais banca, ou eu tento minimizar essa banca. Esse é o grande desafio que nós temos aí com empresas e prestação de serviços aos usuários. E aqui está o meu e-mail, meu celular, fique à vontade, qualquer coisa, é só ligar e mandar e-mail. O meu objetivo aqui era ser bem leve na apresentação, falar durante o meu tempo permitido e fazer o sorteio da maquininha. Muito bem. Nós queremos tentar uma pergunta. Alguém tem uma pergunta a esse respeito? Carlos? Pois é. Todo mundo tem esse equipamento qualquer na borda, ali na cara da internet, praticamente, é dali para fora, é o nosso tráfego, né? E seria apresentar algum problema. Eu queria saber como é que funciona isso. Eu vou ligar ele, na boca do meu roteador, na porta da internet. Isso depende dele porque não pode ser um pouco de falha de importante. Você tem saída para isso? O que acontece é que se ele parar de funcionar, como ele é transparente, se ele parar de funcionar, você simplesmente não está cacheando. Ele passa. Ele não para o tráfego. Se tiver uma falha de hardware, continua funcionando. Continua funcionando, não atrapalha. Então, é uma solução interessante, não impacta, não vai te deixar sem serviço. Agora não vai. O que pode fazer é ter uma lentidão porque você vai começar a buscar os conteúdos mais bons. Então, basicamente é isso. Algum problema muito bem com caixas? Uma caixa... É, todas essas caixas aí tem a escadinha de upgrade. Geralmente, upgrade é de software. Então... É assim, não é algo muito fora do esquadro. Muito bem. Marcos Oliveira. Marcos, é importante também citar que nós estamos transmitindo ao vivo. O pessoal que está pela internet nos acompanhando pode, de repente, ter alguma pergunta. Está o e-mail na tela. O pessoal já deve ter passado essa imagem do e-mail. Os nossos internautas podem mandar e-mail para o Marcos e ele vai solucionar o Marcos. O Marcos Oliveira vai nos ajudar no sorteio aqui da câmera digital. Desce aqui, Marcos, por favor. Para ficar mais pessoal, mais próximo. Pode formá-lo. Boa sorte. Esse... É importante para frisar que esses cartões que os senhores receberam, preencheram, já já a Marília vai passar recolhendo. Ah, ok. É para entregar lá na recepção. Porque esse é para o último sorteio. São prêmios bem interessantes que a Cianante vai oferecer. Então, entregue na recepção. Esse aqui, para quem chegou hoje e não colocou o seu cartão pessoal, pode trazer aqui, ó. Para concorrer a essa máquina digital. Nossa, quanta gente, hein. Quanta gente que não deixou o cartão. Não tem mais? Tem mais pessoas ainda levantando. Quem mais? Quem mais? Do lado de lá? De novo? O senhor colocando o cartão aqui? O que é isso? É, tem vários carregos de publicidade aqui. Muito bem. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Pronto. Esses que vocês preencheram, esses que vocês preencheram é para... Esse aqui não, ok? Esses que vocês preencheram agora é para deixar lá na recepção, tá? Deixem na recepção. Esses que vocês preencheram da Cianante, vocês vão deixar lá na recepção no último sorteio, ok? Então vamos cá. Vem cá, Marcos. Roseli, quer me ajudar aqui? Ah, uma sapa de palmas para a Roseli, gente. A Roseli está correndo. Por favor, Roseli. Mexe bem aí. Tira bastante. Mexe bem. Boa sorte para você. Vale uma câmera digital. Pronto. Vamos lá, Roseli. A Yuri, ela já até sabe. Você vê, é muito bacana. A gente vai tirar o outro. Pronto. Dá-me no poste, não vale. É só dá-me no poste. Então, é a... O Regis. Regis. Ih, Regis, não deu, hein? Também não tá, também não tá, também não tá. Pronto, agora. Karine. Karine Everett. Também não tá? Maravilha, hein? Peter. Ah, o Peter tá ali. Vem pra cá, Peter. Vem pra cá, Peter. Peter é cá. Deixa eu ver, foi presa. Da DC, Bigete Santos. Muito bem. Uma sapa de palmas pro Peter. Obrigado, Marcos. Mais uma vez. E o Marcos? Uma sapa de palmas aqui pro Marcos Rodrigueira. Muito bem. Isso aqui já pode dar pra lá, daqui a pouco tem mais sorteio. Amém.